Fala galera do Garage RJ, beleza? Vídeozinho rápido aqui, vídeo novo sobre o Audi A3 Performance Black. Já gravamos outros vídeos desse carro no canal, um preto, inclusive eu vou estar deixando durante esse vídeo os cards pra vocês poderem ver depois os vídeos que eu fiz desse carro. É porque esse aqui tá na configuração muito bonita, vermelho, com interior preto, volante revestido em couro. Essa pegada aqui também é muito boa do volante, ó. Esse aqui, ele vem escrito S. É um Audi A3 Performance Black com kit S-Line, mas ele é basicamente um volante de RS, né? Só que ele não é em Alcântara, ele é em couro, mas o couro é muito bom. Painel digital, central multimídia, arco-condicionado digital. Temos aqui o que seria um carregador por indução, mas não é. Aqui, detalhe do apoio de braço, porta-objetos, porta-copos, tomada 12V. Aqui dá pra você deixar a chave do carro. Freio de mão, eletrônico. Detalhe do câmbio, que é só esse toquinho aqui, ó. E aqui você tá vendo, ó, bota em D, bota em R, aqui bota em P. Isso aqui é legal, você fazendo assim, ó, ele aumenta e aqui diminui o volume do rádio, né? Na multimídia, ou do som, aí, enfim. Aqui você liga e desliga o carro. Duas entradas USB do tipo C. Aqui você tem os modos de direção. Dá pra desligar o bip do sensor de estacionamento. Aqui é a parte do alerta. Start-stop. O carro ficar ligando e desligando no trânsito pra economizar combustível. Controle de transição de estabilidade. Drive select. Painel bem macio, ó. Ele tem um soft touch. Olha isso, cara. Ele é bem macio mesmo. Retrovisor com essa borda aqui, ó. Muito bacana. Detalhe aqui da iluminação em LED. E ela é touch, ó. Detalhe do comando do teto solar. Espelhinho em LED aqui também. Olha isso, cara. Teto solar desse carro. Que bacana. Tem essa redinha aqui. E quando você abre teto, ela já abre junto, tá, galera? Essa redinha, se eu não me engano. A verdade é que esse daqui, ele não tá batendo aqui, né? Geralmente, quando a redinha abre junto com o teto, né? Ela bate aqui na redinha e vem puxando a redinha junto. Porque isso aqui não era pra ele... Era pra chegar aqui e bater, basicamente, no teto, tá? Mas deve abrir sim, junto com a redinha. Ó, os bancos em couro. Banco meio concha, né? Olha isso. Boas abas laterais. Todo em couro. Tem o extensor de coxa também, né? Pra te dar mais conforto. A logo aqui, S. Aqui, ele tá ali no painel, ó. Logo da Audi. Porta-luvas todo revestido. Temos aqui a regulagem de altura e profundidade do volante. Que loucura. Aqui, o detalhe do porta-objetos. Aqui, ele é todo em plástico. Detalhe em black piano no painel. Olha isso, cara. Detalhe aqui da porta, com couro. Aqui, pra você abrir o porta-malas. Olha, ele já abre na pressão aqui. O porta-malas. E pra fechar, tu tem que puxar ele e bater. Olha isso, tem bastante espaço, né? Aqui no porta-malas do A3. Lembrando que parte de preço e ficha técnica do carro vai estar tudo na descrição do vídeo. Câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro. Esse motor é o 2.0, né? O mesmo motor que vem no EA88. É o mesmo que vem no Jetta GLE, por exemplo. E a saída dele fica pra aquela. Uma aqui. E a outra do lado de lá. No caso do Jetta, você vê a saída no para-choque, né? Bom, uma do lado de cá. E eles botaram essa moldura aqui em black piano. Só que o Jetta GLE, galera, custa 220 mil reais. Tá? 218. Enfim. Esse carro aqui são quase 300 mil reais. Ele tá custando 297, na verdade. Porém, tem um preço promocional aqui que tá 287, ó. Menos 10 mil reais. Tá bom? Aí tem os planos aqui da Audi, por exemplo. Você dá 86 mil de entrada. Financia 23 de 5 mil. 745. E aí, no final, a parcela final de 143 mil reais. Então, assim, por esse plano aqui, dependendo na sua condição financeira, acaba sendo viável, tá, galera? Bom, também tem a parte aqui do preço, né? Aí tem pintura metálica, mais 1.700. E o pacote S-Line interior, mais 5.500. Vamos lá. Ele é um A13 Sedan. 2022, 2.0. Como falei pra vocês, ó. TFSI. Na Audi se chama TFSI. Na Volkswagen é TSI. Cor exterior, vermelho, tango. Cor interna, preto. Potência, 204 cavalos. No Jetta GL são 231. Torque, 30 quilos de torque. Câmbio S-Tronic de 7 velocidades. 0 a 100 na casa dos 7,4 segundos. Tração, janteira. Velocidade máxima, 210 km por hora. Peso, 1485 quilos. Esse carro tem farol full LED. E esse aqui não é o LED Matrix. Porque quando ele é o LED Matrix, Esse detalhezinho aqui, tá vendo? É só um LEDzinho assim. O LED Matrix aqui são 3 LEDzinhos. Mas basicamente o que muda é isso aqui visualmente. Mas na iluminação o LED Matrix é melhor. Mas isso aqui não deixa a desejar. Roda 018. A cortina digital de 2 zonas. Virtual cockpit de 12,3 polegadas. Que é o painel do carro, né? E essa tela digital aqui é de 12,3 polegadas. Essa telinha aqui, tá? Pro visual do motorista. As portas do carro aqui, ó. Bom acabamento, né? Tem uma boa abertura também. Apesar de o A3 Sedan ser um Sedan compacto. Ó, os bancos muito bacana, cara. Aí aqui que ele vai ter uma capinha, ó. Caso você empurra aqui o banco, não vai atrapalhar. Mas aqui é tudo em couro, ó. Essa parte aqui de cima. Bem legal mesmo. Temos aqui saída de A pra trás. Duas saídas USB. Bom, apoio de braço. Com porta-copos. Detólio aqui em couro nos bancos. Aqui, ó. A iluminação. Pra quem vai aqui atrás. Bem bacana, ó. PQP. Airbag de cortina. Ó que legal. Porta-objetos aqui também, ó. Um soft tote, né? Aqui na porta. E aqui tem uma costura, ó. Se vocês repararem, tá? A maçaneta. Também... Esse é um plástico, né? Um plástico pintado de prata fosco. Mas bacana o acabamento, tá? Tem espaço aqui. Eu tô me sentindo levemente apertado, né? Por causa da sensação de proximidade. Aqui no teto também, ó. Dá uma sensação de aperto, né? Mas tô confortável. Tô com espaço, tá? Mas pessoas maiores vão ficar um pouco, sim, apertadas aqui dentro. Esse teto eu acho muito legal. É o mesmo teto, se eu não me engano, que vem no Jettas GLI. E essa placa de vidro, né? Fica por cima do teto. Eu acho muito bacana. Fica muito bonito. Lanternas traseiras em LED. Essas rodas também eu acho bacanas demais, cara. Essas rodas o pessoal diz que vem na linha RS3. Da geração anterior, né? A medida dela... Deixa eu pegar aqui pra vocês. Aqui tá de cabeça pra baixo. E ele vem com assinatura aqui, ó. Audio Sport. Na roda do carro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O outro lado, ó. Aqui dá pra pegar legal, ó. 225-40R18 é a medida do pneu. É um Bridgestone. Aqui na dianteira, vamos ver. É um Bridgestone Turanza T005. Mesma medida também. Ó, fabricado na 11ª semana de 2022. Novinho o pneu. Kit S-Line aqui, né? No Paralama. Aqui nós temos a média de consumo. Ó, 10 na cidade. 12,6 na estrada. Recebeu nota C. 2.0 com câmbio automático de 7 marchas. Bem legal, cara. Ele até que é econômico, né? Pro carro que é. Você tem um carro aí pra uso urbano. Carro bonitão, com cara de esportivo. E que anda bem, né? Isso é interessante. E claro, se você fizer maldade no motor desse carro aqui, ele vai ficar um canhão. Imagina, 250, 280 cavalos. Num carrinho desse tamanho, vai ficar um foguete. Bom, vou mostrar pra você essa parte aqui da porta, né? Temos comando elétrico do retrovisor. Desembaçamento da lente. E ele só não vai ter isso aqui, ó. Ele não vai ter rebatimento elétrico. Você tem que rebater o retrovisor na mão. Assim como no Jetta, né? Uma pena. Poderia vir com rebatimento elétrico. Aqui nós temos os comandos do vidro elétrico. Travamento do vidro traseiro. A soleira S-Line é iluminada. E aqui a regulagem do banco elétrico, tá? Vamos abrir aqui o capô. Pra mostrar pra vocês. O tapete é enveludo com essa costura branca. Bem interessante. E quem tiver interesse. Esse carro tá vendo aqui na Audio Center na Barra. Procura o consultor Léo. Contato na descrição do vídeo, Léo Saraiva, tá? Olha esses faróis, galera. Bacana. Bom. Lembrando, nosso Instagram também na descrição do vídeo. Joguei aqui pro lado. Ele já sobe o capô. O capô bem leve. Tem aqui a manta acústica. Braço pantográfico. E aí tem o motor. O... O motor EA88. Olha aí, galera. No caso da Audio, ele bota uma capa aqui diferente, né? Mas não tem nada escrito. Só uma capa mesmo, né? Bem interessante. Então é isso aí, galera. Espero que eu tenha gostado do vídeo. Já deixa o like. Se inscreva no canal. Lembrando que eu vou estar colocando aqui em cima os cards dos vídeos que eu já fiz desse carro aqui. E do Jetta G8 também pra efeito de comparação. Tem esse detalhe também preto aqui, ó. Na saia lateral. Lembrando que somos parceiros da empresa Olho no Carro. Você que vai comprar um carro usado ou semi-novo com apenas a placa do carro que você vai comprar. Você vai jogar na descrição. Na descrição do vídeo tem um link de 20% de desconto. Garage RJ20. Apenas clicando nesse link você já cai no site deles com o nosso cupom de desconto validado. Garage RJ20. Que é de 20% de desconto e é limitado. Caso acabe dos 20%, você clica no G10 e faça a sua consulta veicular. Bom, isso é pra você fazer uma compra segura e tranquila. Sem passar por susto, sem passar por medo. Também tem o nosso Instagram na descrição. Clica lá e acompanha a gente. Aqui é o detalhe do tanque de combustível. Abastecer só com gasolina premium. Tá até escrito aqui, ó. Gasolina premium. Pra você não ter problemas aí com o motor do seu Audi A3. Então é isso aí, galera. Já deixa o like e se inscreva no canal. Rumo aos 50 mil inscritos. Valeu!